Bom dia, mulheres, vi do Cy... Ó, não vi nada, não vi gameplay do Cycle jogando esse aqui Não vi gameplay de ninguém jogando esse aqui ainda Falaram que era parecido com Cuphead Mas falaram também que é horrível Aqui ó, joguei a cópia de... A cópia cara de Cuphead pra você não ter que jogar E olha, não fiquei com vontade de jogar, não vou mentir Eu não vou mentir Rapaziada, eu tô fazendo live na Twitch de segunda a sexta-feira, meio-dia Então se vocês quiserem me seguir lá, beleza? A gente faz uma live lá enquanto a gente dá a moça Mas, bora pro vídeo Essa fase é infinita, mano Parece que eu tô num loop temporal aqui O Cavaleiro Dourado do Resident Evil Tá, vamos lá, Enchanted Portals Esse jogo aqui que é tipo Cuphead, mas não é Vamos no Insano aqui Tá, cara, é bom, mas joga no Insano Enchanted Portals Vamos ver o que esse jogo vai ser, mano Ó, caiu um livrinho, o gato sustou Ai, meu Deus Oxe Vamos fechar isso aqui no cu do gato Mano, o gato ficou com a expressão de que eles iam enfiar no cu dele mesmo Cadê o gato? Sumiu Acho que mataram Tá, abriu um portal Só o gato vai ser sugado Oxe Matou Nelisor também Ok, essa é a lore do jogo Eles odeiam o gato deles Tá claramente Tem que dar uma porrada Esse galho aqui, essa raiz Sei lá Claramente na resolução de... Meu Deus, coisa horrível Diferente do resto do jogo Mas tudo bem Ai, meu Deus Matar esse porra aqui Caralho, que hitbox de bosta, irmão Acerta Mano, acho que não tá pegando, né? Peraí, eu tenho como trocar isso aqui Tem algum... É, tem um de fogo Que é o padrão Não, deve ser isso que mataram Eu vi a galera reclamando da hitbox mesmo Que era uma bosta Quer ver? Tá, eu vou ter que ficar trocando o tempo inteiro, será? Mano, que agonia Cara, se os inimigos for difícil de acertar assim Vai ser meio complicado Essa cabeça de lobo voando aí Peraí, fila da puta Essa porra Peraí, desgra... Morre Não, tá dando agonia Só de assistir, eu vou jogar, não Não Por que eu tô no pulo? Cadê eu? Oxe Ah, tinha um portal lá em cima Tá, esse aí é verde Tem esse verde aqui Nossa, esse verde é muito bom Matar esse outro com verde também É que dá mais espaço, né? Não Meu Deus, eu quase caí na porra Mano Eu dei dois pulos Eu dei double jump e um dash E eu caí perfeitamente no buraco, velho 50% da fase Eu ganhei vida ali, parece Oxe Ok, tudo certo, por enquanto Pera, 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 pera Fudeu Ai Pera Qual é o azul? Bota, o verde, o aí Vamos Vamos Ah, mano, tá me tirando, né, velho Ah, não Eu gosto do stack Ele se compromete em ser ruim Todo jogo que joga O bicho é bom mesmo O bicho é bom mesmo Em mim, velho Fim do jogo Mano, volta do começo Caralho Sim, Camp Red também era assim, porra Caralho, que jogo maldito, hein Vai tomar no cu Mas também eu coloquei no mais difícil, né Não sei pra que que eu fui Ah, o azul mata o azul, o verde mata o verde Fui botando mais difícil também É porque o jogo, ele é meio que pra ser difícil Ah, pelo menos os inimigos não tem a hitbox que eu bato neles e tomo dano, né Só tomo dano pro poder mesmo Pra eles em si não parece que estão lá dando mesmo não Essa porra Porra, mano Não era essas cores aqui Esses aqui eram? Meu Deus Porra, mano Olha o tanto de bicho, velho Que isso? Ah, é muito ruim Isso, velho Que isso? Aí, matei um Aí, mano Esse tem que ficar perfeitamente alinhado ali Senão não vai o negócio Pera, esse aqui vai de verde mesmo Verde é o melhor assim Quando é os normais É mais espaço, né? Porque dá pra acertar, né? Jogo é difícil de mirar da porra Então eu vou ficar parado mesmo Mano, eu consegui errar todas as boas Tá passando entre ele Ah, seu lobo fela da puta Tá, cheguei aqui de novo Tudo bem Tem uma cuidado com esse lobo Ainda bem que eu não joguei isso aqui Mas já, já Ixi, ainda bem que eu esperei o site pra revídeo Maldito aí Pô, nem maldito Gostaria da referência? É, incrível Morre aí, porra Morre aí, fela da puta Mas efeito sonoro tá bem gostoso de ouvir Ai, meu Deus Mano, olha o jeito que veio essa cabeça aqui, velho Essas cabeças de lobo É só porque tá no mundo difícil, mano Tá, quando é que vai acabar essa frase Que é literalmente só a mesma coisa o tempo inteiro Mas assim O gráfico aqui do menino Pelo menos é bonitinho Tá bem feito, tá ligado? É legalzinho, é legalzinho Tem algumas coisas bem feitas No cenário também Tá bem feitinho, tá bonitinho também Mas efeito sonoro não dá não, mano Esse efeito sonoro é zoado Essa segunda fase já É meio estranha também Principalmente esse dash aqui Que porra é essa, velho? Esse dash é muito zoado Que porra é essa? Como é que eu vou... Dá pra atirar no fantasma? Mano, tem que pular só Só pra fugir, né? Ah, peraí, ele aqui é azul Tá, esse aqui é vermelho Toma Meu amigo Vermelho Esse aqui dá só pra matar mesmo Com qualquer um É estranho, né? Eu odeio quando tem isso em jogo Tudo bem que é pra... Que é pra... Ai! Mano, não tinha como desviar disso Tudo bem que é pra ter tipo Uns jeitos diferentes de matar Mas não tem motivo De poder matar aquele É chato, só é chato, tá ligado? E essa aqui não Qual o motivo? Os dois são fantasma Esse aqui pelo menos tem essa bola aí Pra indicar, né? Outro lá não tinha nada E só morreu Ó, esse aqui, ó Ele só morre Mano Que isso, velho? Caiu Mano, que isso, velho? Que isso, velho? Caralho, tu vai tomar todas mesmo? Ai! Mano Que isso, velho? Que isso? O tanto de gente Que... Não, tu tá me tirando, né? Tu Tá me tirando Me... Por que que eu fui botar no mais difícil? Meu Deus Por quê? Tô só tirando aqui que nem louco Mano Não, velho Não Caralho, isso é que tu é muito ruim Morreu Lá do início Tô ficando louco Eu vou ficar louco, eu juro Na moral Ai, velho Eu já não aguento mais Que isso, mano? Eu nem tô jogando Eu já não aguento mais Mano Mano O meu ponto difícil é só ignorar eles Às vezes eu não preciso parar pra matar todos, né? Tá vindo muito Tá vindo muito Ai, meu Deus Me... Meu Deus Me vai morrer Morreu Mano Morreu É, eu não sei se vale a pena Bota no normal, mano Vamos fazer um negócio aqui, ó Vamos no normal Só pra gente poder Ah, será que eu fui no normal, mano? Deixa eu escolher o normal aqui Pra gente conseguir pelo menos ver o jogo Ah, não Vou ter que ver essa bosta Pula, não tem como pular, não? Oxi O bicho dropou um coração, velho No outro não tinha coração Que isso É porque tá no normal agora, né? Esse molde é o bicho dos games Oh, meu Deus Tá, mas no normal Olha os bichos dropou do coração no normal Oxi Não, não é quack porra nenhuma Mas pelo menos dropa, né? Nossa, o insano é meio insano demais, mano Jogo bosta com os controles bons desse aqui Com os controles bons desse Tu é doido de jogar no insano, rapaz Mano Mano Sério, eu vou ficar louco Mano, eu vou ficar louco Caralho Não tem um ângulo que pega nele Ele sempre fica nesse ângulo aqui, ó Que fica entre os dois Ai Morre logo Por favor Mano, para de andar pro... Caralho Ele fica de propósito No único ângulo que não dá pra acertar o tiro nele, velho Homem dourado Homem dourado Todo bicho dropa o coração, é O Cavaleiro Dourado Que legal, gente O Cavaleiro Dourado Do Resident Evil 4 Que é cópia de Resident Evil E Cuphead Esse jogo revoluciona os games Eu não vou mentir que tá bonitinho, tá ligado? Algumas coisas Porém, a jogabilidade é horrorosa É uma bosta, né? Comparação ainda E também, esse jogo é caro, tá? Esse jogo não é barato não, mano É mais caro que o Cuphead, bô É mais caro que o Cuphead Esse jogo está a 60 reais na Steam Vamos ver o preço de Cuphead O preço de Cuphead O preço do Cuphead é 30 Então, né? Então 56 e 99 Cuphead é mais barato que esse jogo Óbvio que é mais antigo, né? Mas é bem melhor Eu a garanto Não tenha a menor dúvida Não joguei totalmente o jogo ainda, né? Mas só por isso aqui, rapaz Mano, como que esse jogo é mais caro que Cuphead? Sério Eu não tava esperando que o jogo era mais caro Pensei que ia ser o mesmo preço Mas é mais caro, mano E não é um preço de promoção do Cuphead É o preço do Cuphead É o preço normal, esse jogo tem promoção Então com certeza tu consegue pegar o Cuphead Bem mais barato que 30 e poucos reais E bem mais barato que esse jogo Mano Eu peguei de 18 Quase a metade, velho Nossa, esse coração não enche quase bosta Nenhuma Na moral Essa fase é infinita, mano Parece que eu tô num loop temporal aqui O cavaleiro dourado do Resident Evil Mano, eu falei zoando que aquele lá era dourado Que era bronzeado Não, não era bronze Era bronzeado Bronzeado é foda Esse aqui é literalmente dourado, mano Tá maluco, os caras com a piada na cara, tá louco Bosta Brow o caralho Brow o caralho, tá ligado? Vai morrer, né? Morra, Fela Ai, mano Porra, tô morrendo, velho Ela ainda tem um alapada morre, hein? Parece um loop infinito essa fase Não acaba E a mesma coisa Só mudou que agora tem o cavaleiro dourado Porra Aí, acabou Acabou? Só reclamar, mano Meu Deus do céu Será que no normal, se eu morrer, eu volto do checkpoint ali? Será que tem um checkpoint diferente do Super Insane? Ah, é verdade, é verdade É verdade Tá, graças a Deus, mano Eu tava com medo Tava com medo de voltar lá do começo Ele botou do início do castelo Vai ser um loop temporal maldito Do início do castelo Por duas horas Vai Ok Melhor que nada Tá ligado? Ih, rapaz, aranha É porque não tem sentido nenhum, mano Tu tá andando num castelo do nada Tu entra... Ai, mano Essa desgraçada veio se cruzando, velho Olha lá, aranha Aranha que cruza Não Caralho, cuspiram a minha cara essa fela de uma puta Pera, rapaz Rapaz Pera aí, rapaz Mano Pera aí, rapaz Aí, ó Passou Nossa, não dá pra atirar no dash Que jogo ruim Mano, que jogo horrível Tudo certo Normalzinho Mano Tem problemas sérios Mano, essas fases Eles desenharam uma coisa E luparam por 10 vezes É repetitivo demais É isso, elas fazem tudo Fase não, né Que eu acho que eu tô na mesma fase ainda Mas cada tela É muito repetitivo, bicho Eles fizeram uma coisa E lupam o negócio 30 mil vezes A mesma bosta, velho Não tem uma novidade É só aranha Porta-aranha Porta-aranha Corredor Porta-aranha Parece gerado por inteligência artificial Essa porra, mano Caralho, realmente Essa é a experiência que os devs quiseram pra você, jogador Eles querem que você sinta que você está ficando maluco da cabeça Eu só se fomei Agora tem uma armadura dourada Pra significar que estamos chegando no final da fase Aí, ó Parece que é diferente Caralho, para de tomar, porra Que jogo bocha, mano Sinceramente Aí, cheguei, pelo menos Graças, graças, manito Uau O primeiro boys Oh my god, esse é boys Meu Deus do céu Ai, ela jogou mais o gato Esse gato aí merece me bater mesmo Mano, que isso, velho Que isso, velho Sabe o que eu vou fazer? Não Eu vou só ficar aqui do lado Não vou nem triggerar esses bichos aí É só prestar atenção um pouquinho Mas o fato é que agora eu já tomei dano pra caralho Ah, os bichos não estão nem batendo Que eu tô passando por cima Ai, eu virei um sabo Um menino amassado Ah, mano Morri, velho Eu acho que vai ser de boa Se Deus Vem repetir Esse gato vai pra lá do aleatório Que diabo é isso? Não Nossa, tem que prestar atenção em muitas coisas Acho que é melhor o verde mesmo aqui, mano Deu verde Eu não consigo trocar, velho Apertei mil vezes Sério, me mata logo Esse ponto me mata Já tá perto de morrer, velho Vai só me concentrar aqui pra eu passar logo essa bosta Morra, bruxa fodida Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus O pior que não é que eu vou pular e atirar, né? Sentindo isso Porra, velho Vou morrer Mais um golpe eu morro Morreu Morri Nem sei como esse life aí funciona Matei? Ganhou? Não, é o segundo fase Hã? É isso mesmo, é isso mesmo Oxi É, fase 2 Ela me transformou num Num menino Pinóquio Morri Nossa, uma cobra em mim Não, menino Porra Tá, mano Sério, isso não faz o menor sentido Esse escudo também não entendi como é que funciona Meu Deus Eu tenho que ficar trocando pra acertar essas bolinhas É o bicho que tá vindo, mano Sério, é quase impossível desviar disso tudo, velho Mano Que isso, mano Tá não tomar dano nesse começo aqui Não, velho Falei lá na casa do cara Ainda tomei o dono do gato Mano, como é que eu sei quando que a porra do escudo vai funcionar? Ah, tem escudo? Sério, mano Os controles desse jogo é inexplicavelmente ruim Ah, o verde explodiu Ah, não Essa agora pegou Olha isso, mano Eu tomo muito dano de uma vez Sério, que jogo que faz isso? Não tem um frame de invencibilidade, velho Caraca, que jogo horrível Tá, outra fase Meu Deus Tem que acertar a cabeça dela Ai, que isso, velho Que... Ah, mano Tá Morreu Não Matou Matou Mano, eu consegui ver o especial por dois segundos Ela explodiu Aí virou merda E é isso Ah, voltaram a ser Voltaram a ser Outros cartões Por que a resolução desses desenhos específicos Tô tão mais baixa do que a do resto do game? Ouxi Virou alienígena Oxi Oxi Mano, bugou aquilo ali Certeza que bugou aquilo ali, velho Não era pra ter aparecido aquele frame dela ali ainda Mano, nem foder, né É isso Esse foi o Enchenter Esport Ei, não traga mais, não Não traga mais, não Compre em Cuphead Aham Compre em Cuphead, mano Compre em Cuphead Tadinho Sofreu por nós Pois é, né, Drake Pra tu ver Simplesmente admirável a humildade deste homem Em ceder a pouca cidadade mental Que ele resta pelo bem no nosso entretenimento Curiosidade As fases desse jogo são realmente Geradas aleatoriamente Eita O jogo é bonitinho até Mas custava ser bom e original Hum Hum Mano, é mais caro que Cuphead Vai se fuder Eita